Oi, seres humanos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. Então, se você caiu assim de paraquedas ou por acaso, sei lá, algum amigo te falou, já se inscreva no canal, deixe seu like, clica no gostei, né? E comenta aqui o que você tá achando do vídeo, o que você achou do vídeo. E, bom, hoje é o show da Maria Mendonça, eu tô em Barca Arena e pro Festival do Abacaxi. Então, eu decidi fazer uma make rosa. Hoje, eu peguei algumas inspirações, na verdade, eu vi algumas inspirações no Instagram. E tem essa palheta da Ruda Beauty e tem essa da Louis Anson, que tem cor bens vivas, tom rosa. A gente vai fazer um olhinho rápido, básico. E pra começar, eu vou ter esse bem-vindo do cabelo aqui na minha, esqueci, não vai atrapalhar. E, bom, a gente vai começar com a outra reagem. Seja shine. Seja glow. 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 Se Não vou deixar a gente ligar, não vou deixar aqui. E aqui é uma coisa que saiu, cheio no meu olho. Vai dar de coletivo que é meu olho, não é isso? Eu vou fazer essa parte da... Ainda aqui, eu vou fazer essa parte do meu lado. Eu vou fazendo as gostões. Dois todos. E um rápido certo da minha opção, eu vou fazer o meu lado. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui, né? Eu vou fazer isso aqui, né? Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Que tu abre uma E aí 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 O cabelo E aí Eu já lavei meu cabelo E aí E aí E aí A gente vai Chapear ele Que gosto de Búbileza Também E aí 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 Deixa eu mostrar pra vocês Como eu faço minha franja Pego aqui E vou Pego aqui Pego aqui Então foi isso galera Pego aqui Pego aqui